Música Autoridade e inspeção no fiscalização atividade econômica sanitária no alimentar Haloselagem Banan Manu Caixa Sanuluresin e restaurante Burger King Música Lihouse a IFAESA nespeção nebehalau e asmanane Bar restaurante Burger King e Timor Plaza no Colmera Identifica nangmanu balung liona data validade ca expair Nune a IFAESA Haloselagem Banan Manu Hamutu Caixa Sanuluresin o Plástico Balung Diretor Operação IFAESA Gabriel da Costa informa Mas que a carta autorização nos suplaiersira Burger King Ato extende validade nangmanu neto fulantolo Mãe IFAESA decidir haloselagem no nelore nangmanu refere Bar haloteste laboratório atubele harê inigualidade O restaurante Burger King Vem com a inspeção de detecta retang Aí a imposta vem com a lia prazo Mas vem com a produção em fevereiro de 2021 Minha data expair é dia 30 de julho de 2021 Mãe IFAESA partem da companheira RASIC Arte terms maskat Sira mas iha Produção se nem importa Use livro Também O distributivo Ofrece Ayampoto Bá sirane Hate te katak Sira iha Cartag Hate te katak Sira Bele Ayampoto Estende Fulantolo Também O problema é que a gente equipa muito com a parte temporal, a gente fez a gente, técnico de laboratório, para fazer a amostra, para analisar, testar o produto que a gente tem. A gente vai ao Ministério da Saúde, para a gente ter a qualidade de saúde. A gente vai ver a parte do Departamento de Operações, a gente tem que fazer o decreto-lei 23-2009, 5 de agosto, e o artigo 13, a linha B, até que a gente vai para a zona, então tem que fazer o decreto-lei 24-2009. Além de nesta história da Companhia Burger Kinga Colmera, Marquita Thilma Martins, que se desculpa para o consumidor, não declara que o consumidor não pode usar, mas que tem autorização do suprar, ou extender tempo de validade para o consumidor. A gente vai ver a gente que o consumidor não pode usar, mas que a gente vai ver a gente que o consumidor não pode usar, mas que nosции podem seprogramar. A gente vai ver a gente que... a gente vai ver a gente que o consumidor não pode usar, e o negócio que você重ere isso dizendo, às vezes forskigo費 é o uso do comercial. Então a gente vai ou não acaba, ou não sai claro, a finiros do mercado, sem fins ter uma espalda. A gente tem que ver o produto na 1 de februário de 2021, mas o que o número de 30 de julio de 2024, é só aprovação especial, o número de gastos mais tempo, o número de 30, o número de 30 de julio de 2021. O decreto-lei número 1, baralho de Rua Sanolurecignen, foi competência da autoridade de inspeção na fiscalização na atividade econômica sanitária e no alimentar atuando a inspeção do bairro no Nebeli Protege e Consumidor Sira. Art. 5 Decreto-lei número 1, baralho de Rua Sanolurecignen, consumidor e direito atuando proteção morisnian, saúde e segurança, qualidade e bens no serviço sira. Além de nele Constituição Herdetele, art. 5 Nolurecignen, alineada hulu como sublinha, consumidor e direito atuando simu sasang nebe maqui qualidade atuando informação do los, conabasasang nebe atuando protege sira e saúde no segurança, nomos iintres ekonomiku hanesengmos atu beli hadiah buat nebe at. Fatima Pereira, Elugayu, Jemen.